Música Então mais uma parada, Museu Felicia Lehner Vamos conhecer aqui A entrada é 10,65 reais Vai horário de funcionamento até as 18 horas Olha que legal, aqui está tendo a Semana Ecumênica Então tem várias manifestações culturais, religiosas Bom gente, acrescentando a notícia boa aqui Então, o governo do estado de São Paulo Baixou uma lei que começou em junho do ano passado, de 2018 Que determina que professores da rede pública e familiares Têm isenção nos museus E os professores de instituições particulares Têm isenção para eles Então, não só estudantes, terceira idade Mas aí um passo do governo do estado de São Paulo Para promover cultura e divulgação Um, não, não, não Música 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 Música